Que tal aproveitar o frio desse fim de semana para tomar as melhores sopas de cebola da cidade? Tem ainda filme premiado no Oscar com trilha sonora ao vivo, um musical e um show imperdível. De Charles Miller e Claudio Botelho, a peça Cole Porter, Ele Nunca Diz Que Me Amava, ganhou uma nova versão para os palcos. Até este domingo, a vida do compositor americano é apresentada através da narração de seis mulheres. As atrizes e cantoras equilibram drama e comédia em músicas como Get Out Of Town, interpretada por Malu Rodrigues. Neste fim de semana de temperaturas bem baixas, uma sopinha de cebola cai bem, né? No Chef Rouge, melhor francês pela edição Comer e Beber, o caldo ganha um toque de bacon. No Flemings, o prato é coberto de queijo gruyère gratinado. O tradicional laca, cerrole no centro, usa conhaque e vinho branco na receita da sopa. Para terminar, no Le Jazz Brasserie, a receita vem com uma torrada submersa no caldo, finalizada com cebolinha francesa. O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, ganhou quatro prêmios no Oscar de 2002, incluindo o de melhor trilha sonora. No projeto Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, em concert, ela é executada ao vivo. Os mais de 200 músicos da Orquestra Sinfônica Vila Lobos estão sob a batuta de Adriano Machado. Eles se apresentam enquanto o longa é exibido em uma grande tela no local. Desde 2017, Letícia Novasa, a Letrux, apresenta o elogiado disco Letrux em Noites de Climão, de faixas que narram as fases depois de uma separação. Nesta sexta e sábado, ela se apresenta na Casa Natura Musical. Um excelente fim de semana para você e até sexta que vem com tudo que a Verginha recomenda para você aproveitar a sua cidade.